obras de infraestrutura no exterior, tampouco que essa política esteja no radar da instituição. Além disso, o banco observou que uma eventual mudança de rota dependeria de aprovação do Tribunal de Contas da União, o TCU. Não existe demanda ou previsão de financiar projetos de serviços de infraestrutura no exterior, como comunicou o BNDES na terça-feira, dia 24. Cara, e aí, será que o presidente vai forçar a barra ao ponto de rapar tudo o que tem para financiar obras em outros países, tendo que aqui, segundo a Marina Silva, o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome? Cara, o discurso é maravilhoso, né, pessoal? Lindo e maravilhoso. E como o atual presidente está dilmando, né, Lula já tem primeiro pedido de impeachment protocolado. Acredito que vai ter muitos e muitos ao longo desses quatro anos aí, né? Se ele continuar nessa pegada aí, eu acho que vai ter muitos. A menos de um mês no governo, o presidente Lula já é alvo de seu primeiro pedido de impeachment protocolado pelo deputado federal Sanderson, PLRS. O pedido acusa o petista por crime de responsabilidade, abre aspas, ao afirmar em discurso oficial e público que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado. Lula atenta contra os poderes e contra a Constituição Federal, diz o pedido. Eita, mas já começou a sábatada. Kim Katagari aciona, nome cabuloso, aciona Ministério da Verdade contra a declaração de Lula. Eu fui dar uma lida aqui no restante da notícia, não tem muita informação, não. É sobre algumas coisas que o presidente fala e depois desfala, né? Mente bastante, segundo ele aí. Mas é isso aí, né, pessoal? Isso faz parte. A gente viu os últimos 12 anos quando eles governavam, né? 30% de 30%. Quem perder ou ganhar não vai perder nem ganhar. É muita desinformação, né? Mas vamos torcer pra que o nosso Brasil vença, né? Porque a gente é brasileiro e não tosse pra que dê errado. Tomara que, sei lá, dê um rumo certo, né? Tem alguma pressão, tem que ter alguma oposição pra fazer pressão, pra não levar pro lado pior da situação, né? Não pode financiar a obra lá fora. Tem que dar um jeito de tudo se resolver para o bem da população brasileira, né? Eu vou encerrar por aqui. Desculpe meu vocabulário, minha leitura, beleza? Mas a gente tá tentando trazer aí as notícias pra vocês. Você que curte esse tipo de vídeo, se inscreva aí em nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!